Oi meus fofos, tudo bom? Bom dia, boa tarde, boa noite, meu Brasil. Senhoras e senhores, como vão vocês? Tudo bom? Meu nome é Vanessa Zulu e esse é o canal Receitas Práticas. Hoje eu vim ensinar pra vocês a receita de nhoque, só que esse nhoque que a gente vai fazer hoje, ele não vai farinha de trigo, tá? Esse nhoque, ele vai... é só maizena. É uma receita prática, rápida e vai ficar muito gostoso. Vocês vão ver. Vamos aprender a receita? Bom, Brasil, primeiro a gente vai começar pelo molho, tá? Eu vou ensinar passo a passo no molho que eu faço aqui em casa pra vocês. Aqui, ó, vou colocar mais ou menos uma colher de azeite, tá? Ou óleo, se vocês preferirem, tá bom? Aqui eu tenho alho, mas é bastante alho. Vou colocar mais ou menos uns dois dentinhos de alho, tá? Esses dois dentes seriam aqueles grandes, tá? Eu gosto de alho. Então, eu gosto bastante de alho. Deixa eu dar uma dourada. Tem pessoas que preferem inverter, né? A ordem, colocar primeiro a cebola ali com o alho. Eu prefiro fazer dessa forma, né? Eu acho que dá mais sabor com o alho. Dourou, gente. A gente vem com a cebola. Aqui eu tenho meia cebola média, tá? Eu não sei se a cebola tá muito, pra mim já tá bom assim. Aqui eu tenho 300 gramas de carne linda, de cebola, gente. Essa carne mais de conta. Essa carne aqui, ela tem, tá? Aí a gente refalga a carne. Ó, o Brasil. Ó, a Thali já tá pegando no fim de uma, tá vendo? Começou a pegar? Eu coloco uma colherinha rasga de vinagre. Um sachê de molho de tomate. Um copinho de extrato de tomate. Mas vocês podem até colocar menos. É que eu gosto de extrato de tomate. Ou vocês, se vocês não quiserem colocar, fica a critério, tá? Duas colheres rasas de açúcar. Eu coloco pra tirar a acidez do molho. Se vocês não quiserem, não precisam colocar, tá? E aqui é manjericão a gosto. Manjericão tá assim porque tá congelado, tá, gente? Eu tenho essa mania. Quando eu vou na feira, compro salsinha, manjericão, pimentão. Eu corto, deixo picadinho e coloco no congelador. Fica muito mais prático. Olha que molho dencioso, gente. Água, gente, pra cozinhar o molho, ó. 350 ml de água, tá? O sal eu vou acertar no final. Por quê? Porque se eu colocar o sal agora, eu posso colocar demais e salgar o molho, tá? E não dá pra gente recuperar. Dá pra comer? Dá, mas assim, uma que faz mal e outra que vai, né, vai ficar pesado o negócio. Então, é mais fácil você acertar o sal no finalzinho, tá? Quando tiver pronto o molho. Agora, eu vou colocar também um caldo quinoa. Não coloquei sal, mas eu vou colocar o caldo quinoa, tá? Aí, no final, a gente vê se vai colocar sal ou não. Assim que o molho ficar pronto, eu mostro pra você, logicamente. Enquanto isso, a gente vai começar a preparar a nossa massa de nhoque. Vamos lá. No Brasil, olha, aqui eu tenho um quilo de batata, tá? Essa batata aqui é aquela batata suja, tá? Vocês podem comprar aquela batata clara. Vai ficar bacana também. Se não me engano, a batata clara é até mais seca, né, que a batata suja. E aqui eu tenho 110 gramas de maizena, tá? O que eu vou fazer? Eu vou espremer essa batata. Ó. Vocês podem espremer a batata com o espremedor. Ou vocês podem estar usando garfo, tá bom? Aí fica a critério de vocês. Bom, Brasil, ó. Já espremei toda a batata, tá? A batata, quando eu cozinhei, eu deixei no fogo em média 20 minutos, tá? No fogo alto. Cozinhei com um pouquinho de sal, tá? Aqui eu tenho 50 gramas de margarina. Essa margarina, ela é sem sal. Mas vocês podem colocar com sal também, tá bom? Dependendo da quantidade de sal que vocês colocaram na batata. E aqui eu tenho a maizena. Aí a gente coloca a manteiga. E a gente coloca a maizena, tá? Essa mistura aqui, gente, ela vai pro fogo, tá? Mas antes de ir pro fogo, a gente incorpora bem ela. Pra ficar bem bonitinha a massa, pra ficar bem bacana. Ó, vai misturando o fermento com a batata, a manteiga. Vou terminar de misturar aqui e eu já volto pra mostrar pra vocês. Olha, Brasília, como ficou a nossa massa. Olha. Massa mais linda, gente. Tá vendo? Essa massa aqui, agora a gente vai cozinhar um pouquinho aqui no fogo, tá? Já tá ligado, tá no fogo baixo. Colocar ela aqui no fogo. E a gente vai cozinhar até a gente ver que ela pegou uma consistência de massa de coxinha, tá? Assim que ficar pronto, eu volto pra mostrar pra vocês. Olha, tá bem macia, ó. Eu já volto. Ó, Brasília. Olha a consistência da massa. Ó, pegada de massa de coxinha mesmo, tá? Eu troquei a colher porque eu acho que essa aqui é mais firme pra mexer. Ó. Pra dar o fogo. O que que vai acontecer? Vou deixar essa massa aqui esfriar. Porque se a gente tentar fazer agora, uma que vai tá muito quente. E outra que eu acho que não vai ter a firmeza que a gente precisa pra fazer os rolinhos, tá? Assim que esfriar a massa, a gente vem pra começar a enrolar. Eu já volto. Olha, Brasil. Massa devidamente esfriada, tá? Tá num ponto bacana, temperatura bacana pra gente poder modelar ela, tá? Aí rende bastante. É uma massa econômica, até porque depois que a gente faz as bolinhas, a gente precisa cozinhar, né? A única coisa que a gente cozinha da receita toda é o molho. E também, logicamente, a massa vai no fogo, mas não tanto que deveria tá indo. Porque, tipo, o nhoque tradicional a gente faz a massa, depois vai na água, entendeu? É sim uma receita econômica. Ó, a gente nem tá usando farinha na mesa, tá? Pra vocês verem. Deixar aqui do ladinho. Ó, a gente vai enrolar. Gente, vocês podem tá modelando do tamanho que vocês quiserem, tá? Vou botar essa pontinha aqui e essa aqui, pra ficar bonitinho. Ó. Deixando mais ou menos um dedo, tá? E fica super leve também, né, gente? Fazer mais um rolinho pra vocês verem. Ó, não tem farinha na mesa, gente. O molho também, pra acompanhar, vocês podem fazer molho branco, que fica super bacana também, tá? Ó. Vou terminar de fazer a restante. Ó. E já volto pra mostrar pra vocês. Deixa eu mostrar antes aqui, ó. Coisa linda. Já volto. Bom, Brasil. Terminei de cortar nossos cubinhos, tá? Olha o molho aqui finalizado, ó. Olha isso, gente. Certo? Vamos montar um prato bem bonito pra gente experimentar juntos, tá bom? E eu já volto pra mostrar pra vocês. E eu já volto pra mostrar pra vocês a finalização desse prato gostoso. O Brasil, com a graça de Senhor, conseguimos finalizar mais essa receita. Glória a Deus, né? Então, eu vou fazer algumas salvas aqui pra vocês referente ao noque, tá? Eu usei um quilo de batata, usei 110 gramas de maisena. Por que 110 gramas? Porque se eu colocasse metade, porque a receita original, ela tem 55 gramas. Só que eu usei esse tanto de maisena, porque toda receita, antes de a gente colocar aqui, a gente testa. E eu coloquei 55 gramas pra esse tipo de batata, que é escura, e não ficou firme. Então, eu resolvi dobrar o tanto de maisena. E outra, a receita original, a gente não espera extrair a massa. A gente cozinha lá na panela, e depois a gente vai direto pra mesa fazer as bolinhas, né? Fazer os cubinhos. Essa receita que eu fiz hoje, a gente tem que deixar esfriar. Por quê? Pra massa pegar firmeza, pra gente poder fazer os cubinhos, tá? Porque se a gente fazer com a massa quente, vai ficar pegando um pouquinho na mão. E é ruim. Então, a gente coloca um pouquinho na geladeira, deixa ali uns 10 minutinhos, até você cutucar a massa, e ela não tá pegando tanto na mão. E você poder manusear na mesa, tá? O molho também, se vocês não quiserem colocar açúcar, vocês não colocam. O molho eu coloco açúcar, vou explicar novamente, pra tirar a acidez, né? Eu gosto, sempre usei açúcar. Mas não fica o gosto totalmente do açúcar, fica até um pouco mais leve, eu acho. Tá bom? Não fica aquele molho azedinho. O açúcar deixa o molho um pouquinho leve, tá bom? Bom, olha o prato, que lindo, gente. Vamos experimentar aqui essa maravilha desse nhoque, que foi feito com maisena, não farinha de trigo. E também é por isso que a gente não cozinha um nhoque, porque a gente geralmente cozinha um nhoque quando vai à farinha de trigo, porque a gente precisa cozinhar farinha. Esse aqui não, a gente come direto, né? Com molho e tudo. Por isso que eu acho bacana a gente tá fazendo, tá experimentando essa receita aí na casa de vocês, tá bom? Vamos lá. Olha, gente. Também coloquei um queijinho aqui, umas cebolinhas, viu? Vou precisar da faca. O bacana desse nhoque aqui, gente, é que ele derrete na boca, ó. Ele é super macio, ele é super leve. Derrete na boca. Olha que delícia. E olha, ele fica firme, viu? Ele não desmancha, não. Ele fica firme. Faço pra uma casa de vocês, gente. A gente sente 100% o sabor da batata. É muito gostoso. Derrete na boca. Bom Brasil, eu quero agradecer por vocês terem ficado comigo até agora. Obrigada pela presença de vocês. Obrigada pra quem se inscreveu. Vou pedir pra que vocês curtam, compartilhem, se inscrevam, comentem. Ative o sininho pra toda vez que a gente fizer mais cita bacana chegar até vocês, tá bom? Desejo pra vocês, desejo pra vocês uma boa semana, que Deus abençoe e se protejam, tá certo? Muito obrigada pela atenção de vocês e até a próxima. Obrigada. 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 Obrigada.